Rapaziada, bom dia, bom dia, bom dia Rapaziada, essa é a hora mais complicada que eu acho na pescaria Sol não saiu ainda Valence Água geladinha Uma garuazinha, passando uma garuazinha Aquela garuazinha bem geladinha Aí a gente tem que entrar na água, né? Pra poder tirar os galão Eu botei lá, eu botei no fundo Hoje eu botei galão no fundo Tem só dois no raso O resto eu botei na água frunda Aí, meu amigo Não é muito bom não, viu? Água geladinha, geladinha Pô, beleza É isso mesmo Tem que entrar, né? O sol não saiu ainda não Bem cedinho, bem cedinho Bem cedinho, rapaziada E aí a gente tem que Entrar na água mesmo, esse negócio não O pescador é assim, rapaziada Entra na água cedo Botei os galão Ontem eram as três horas da tarde Aí passou a noite todinha, né? Fiquei aqui Até umas horas da noite E aí fui pra casa Eita, mas tá gelada, rapaziada A água tá gelada Não é brincadeira não, viu? Ô, beleza Ah, doutor Aqui não é pra qualquer um não, menino E aí, rapaziada Mas tá bonito o rio Tá serenozinho Tá calmo Calminho, calminho Meio cavernoso Por aqui, viu? Mas Essa beira de mata aqui Eu não confio muito não, rapaziada Confio muito nessa beira de mata Aqui tem muita capivara, sabe? Muita capivara, rapaziada Aqui Mas tem a cor, é difícil você ver uma Tem muita Mas é difícil você ver uma Ela é assombrava Ela fica Lá pra aquele lado de lá também Tem muita mata, ó É isso aí, rapaziada Acompanha aí que eu vou Tirar os galão E mostrar pra vocês O resultado da pescaria Tá certo? Vou filmar só os que estão na beirada Porque os que estão no fundo Não vai dar pra me filmar pra vocês, não Tá bom, rapaziada? Mas aí os que der pra me filmar aqui Eu vou filmar, tá bom? Acompanha o vídeo aí Acompanha o guerreiro Vamos dar uma olhada Nesse galão aqui Esse galão aqui Eu botei ele na parte mais rasa O lado fundo Não deu pra fazer vídeo Mas eu já tirei o do fundo Tinha pouco peixe Pra chegar em casa eu mostro vocês E vamos dar uma olhadinha Nesse aqui que eu botei Na parte mais rasa Rapaziada Eu botei pra pegar a traíra aqui Mas as traíra também Então muito, muito difícil Pegar a traíra aqui Pense como tá difícil agora Tem muito lodo de novo, ó O rio já tá cheio de lodo de novo Mas tem muita CD, ó Nós chamamos aqui de pataca Pataca, meu amigo Pataca e piranha Tem, tem, tem Mas você me acredita Que até nos outros ganhos Não teve, não teve Olha Pataca Lá no fundo, rapaziada Eu tirei as malhas grandes Tinha pouca piranha hoje, ó Mas CD, ó CD tem E lodo Lodo demais Começou o lodarau no rio Nem A enchente nem acabou ainda Já tá desse jeito de lodo Mas CD tem, ó Nós chamamos aqui de pataca, rapaziada Tá, tá, tá aqui E lodo aí Que vem que tá de lodo já Esse aqui É o rio vai Daqui uns dias dali Pra pescar mais Tanto lodo, ó E tá assim As pescarias aqui no Catur No rio Catur Nessas épocas agora Nós estamos No final No final de junho Né Final de junho já Agora que passou Parou praticamente as chuvas aqui Mas tá aí, rapaziada O Catur Tá enchendo de lodo de novo E tá aí o galão aqui, ó Olha o tamanho Dessas brutas aqui, ó Olha o tamanho Tamanho dessa piranha Olha isso, gente Gigante Isso acaba com os galões da gente Caba, caba, caba Corta tudo É, rapaziada Aqui é a lagoa do Catur O rio Catur Não tá muito Não tá muito fácil não, viu Pra gente pescar não Porque é piranha demais E acaba com as redes da gente Acaba Anzol, meu amigo Você Tem que ser com Ele bem encastuadozinho Se não for encastuadozinho Elas levam Tanto bote como elas levam Pronto, meus amigos Ó Ali é a parte mais funda Eu vou ter que Tirar ali A parte que tá rodeando aqui tudinho A parte mais funda do galão Aí eu não vou mostrar pra vocês agora Tá certo? Só que quando eu tirar Realmente tem que tirar Mas o peixe do Catur Tá sendo resumido nisso Piranha e Pataca Você vê que não pega Nenhum Tocunaré Os galão, né? Nenhum Vamos olhar esse outro aqui Da ponta do mato Aqui também Que eu botei nessa ponta de mato aqui Aqui eu não gosto muito de De entrar assim Sem nada, não Eu não trouxe nem uma Uma peixeirinha Gosto muito não, rapaziada Porque esse pé de mato Aquilo é meio Meio traiçoeiro, sabe? Gosto muito de entrar aqui mais Vamos ver se tá pra ir Mesmo até ali na frente Ali Pegar aqui, sei lá, com outra mão Muito louco também E Como vocês estão vendo aí O peixe da vez É CDzinho Ou Bataquinha Esse tapa aí Até ali na frente Opa E nós temos uma trairinha Rapaziada, ó Beleza Olha Rapaziada Eu gosto mais desse peixe aqui Meu amigo Pra mim Ulimatai Traíra Tendo esses dois peixes Pra mim tá bom Eu gosto muito de cará Mas aqui pra nós Aqui É muito difícil cará Sabe rapaziada Nesse rio aqui Nesse rio aqui Ele tinha muito cará Muito mesmo Mas depois que Que chegou aqui Essas piranhas Eu vou contar pra vocês Ainda a história Dessas piranhas Mas em outro vídeo Olha Mais pataca Esse galão também Uma parte tá no raso Mas a outra também tá no fundo Eu vou só ter aqui na frente Onde dá pra gente andar Mas lá pra frente Que lá não dá não Tem que pegar a boia Só pra gente ter mais atrair Olha Esse bicho é feio Peixe feio Danado da gota serena Peixe lagartixa E tá aí rapaziada Vocês tão vendo aí Nessas épocas agora Não tá bom ainda Pra pescaria Tá certo? Não tá bom Pra pescaria Você vê que não pega Um tucunaré Nas redes Nenhum Nem pra fazer remédio Pega não rapaziada Não fica nenhum Nas redes E a pescaria Tá se resumindo Na pataca Pataca e Piranha Só o que tem Muito lodo Mas é muito Com força mesmo Eita menina Pede esse mato aqui Não é muito legal Estamos amigos E minhas amigas Eu vou mostrar o resultado Da pescaria Só quando chegar em casa mesmo Só muito lodo mesmo Vou tirar os galões agora Tirar os galões Que tá ficando tarde já Agora eu vou tirar os galões Rapaziada E tá aqui O final da pescaria Não posso dizer Que a pescaria foi boa Rapaziada Porque tá aí Peguei bastante peixe Olha isso As piranhas são grandes Viu Ó O tamanho desse Nós chamamos aqui de pataca Alguns chamam de CD Né Chama de pataca Mas olha aí A pescaria foi ótima Foi muita linha Foi Mas a pescaria foi boa Deu show Valeu meus amigos E meus amigos Forte abraço A todos vocês Guerreiro da pescidade Diretamente aqui De Aquiraz Né Peixe pescado Na lagoa do Catu Ou Rio Catu Como muitos conhecem aqui Valeu meus amigos Até o próximo vídeo Deixa o joinha Para o guerreiro Para o guerreiro Deixa aqui Um joinha Dois joinhas Para vocês rapaziada E eu fui